Vai sim, vai. Eu vou ligar pro meu pai pra ver como ele está. Que que é isso? Olha, não tem problema. Se quiser, fica com o meu. Com certeza o seu acabou molhando quando a gente tava vindo. Não, não, não. Não liga agora, não. Toma aqui. Não liga, não. Os homens do Augusto podem estar lá na igreja e vai despertar suspeitas. Cobrirem que Mendonça trabalha pra mim. É um homem morto. Tá bem. Ai, ai, se não, se eu não tomar um treco, eu não vou conseguir dormir essa noite. E se, em vez de morar sozinha, você for morar comigo? Seria incrível. Eu te quero comer. Eu te quero comer. Eu te quero comer. Eu te quero comer.